Eu tô ansioso pra conhecer ele, porque eu sou fã do trabalho dele, ele criou Jogos Sangrentos... Ele criou os jogos... Ele criou os jogos mais sangrentos e adoráveis da história da humanidade, Diguinho. É de boom! Ed Boom, pessoal! Ed Boom, welcome to the R-Night. Obrigado. Obrigado pelo convite. Você é o diretor criador de um dos maiores games da história da humanidade. Da nossa franquia, se não for a mais famosa franquia de luta da história dos videogames. Quando você começou a trabalhar nessa área de game? Eu comecei, mais ou menos, em 89. Em 1989, comecei com os videogames. Os consoles eram bem diferentes do que são hoje e até mesmo do que era o Mortal Kombat. É aquele game grande... Oito bits, né? Tem um pack de diversão. As pessoas colocavam moedinha pra jogar o game. Depois é que veio o menor. Eu jogava. Sabe o que eu fazia? Eu sou brasileiro e não tinha dinheiro pra desperdiçar em máquina. Então, eu pegava uma ficha, uma moeda, fazia um furo na moeda... Eu também fazia isso. Você já fez? Eu também fazia isso. Você tem muito dinheiro fazendo isso. É, canalizei muito. Qual foi o primeiro jogo que você fez? Eu programei muitas máquinas de pinball lá atrás, nos anos 80. E depois eu fiz um jogo de futebol americano chamado High Impact Football. Aí nós fizemos a sequência e aí começou o Mortal Kombat. Esse jogo? Foi chamado High Impact Football. Esse jogo aqui? High Impact Football. É esse. Eu também fui o ator que fazia o jogador. Era mais fácil programar nessa época, que tinha menos recurso, ou mais fácil hoje, que tem muito recurso e eu tenho a impressão que você acaba até se perdendo no meio de tantas opções. Você tinha que ser mais criativo nessa época ou hoje? Bem, só tinha quatro pessoas no jogo naquela época. Hoje nós temos 100 pessoas. Então, é uma produção muito maior. Tem atores, tem profissionais que a gente tem que contratar. Antigamente, o ator era eu. Eu que era o jogador de futebol. Então, era uma produção menor. Como é que você foi parar de um programador... Era da Midway esse jogo? O High Impact era da Midway. Como é que você foi parar de um... Como é que você virou um programador de um jogo de esporte para o Mortal Kombat? Nós tínhamos essa tecnologia que permitia a gente fotografar uma pessoa e colocar dentro do game. E nós fizemos um jogo de futebol e funcionou bem. Então, um jogo de luta era forte. Nós gostamos de cinema e Bloodsport, Terminator e todos os grandes filmes estavam lá. E quisemos fazer um game onde todos esses personagens saíram do cinema e começassem a lutar entre si. E é aí que veio a ideia do Mortal Kombat. É. E é verdade que o Mortal Kombat era para ser um jogo de luta do Jean-Claude Van Damme? Sim. Originariamente, nós chamamos o Claude Van Damme para ver se ele podia participar do jogo. E ele disse que estava fazendo uma coisa com saga, eu acho, na época. E nós dissemos, ah, que pena. E montamos esse personagem, criamos o Johnny Cage, semelhante um pouco ao Van Damme. E o Liu Kang, que era mais ou menos como Bruce Lee, né? E assim, o Raiden veio de um filme chamado, inspirado no personagem do Big Trouble in Little China. Então, tudo vem de cinema, de filmes que nós colocamos nesse videogame. O Big Trouble in Little China é Aventureiros do Bairro Proibido aqui. É um filme do John Carpenter. Eu sempre quis perguntar isso, porque o Shang Tsung e o Raiden, semelhante ao personagem do filme do John Carpenter. Foi de lá mesmo que vocês se inspiraram? Houve centenas de filmes inspirados nisso, incluindo este e outros também. A coisa ficou muito popular no decorrer dos anos. A gente tem um trechinho aqui que mostra como foi feito o Mortal Kombat, o original, olha. Um trechinho aqui que foi feito deogueir agora do Último YouTube Houve o Number inネ�s. E aí você pois jogou? Jalti, dois nom de todo mundo! Concal parceiro são muito buscas e feiras. É um trechinho já sei de nós. Agoraitch's итог dele seria um trechinho. É um trechinho já será tão famosa. Nossa豚 cuzão sabe? Enquanto a simótica do filme da�� exit there 27 update! Tem um trechinho já dá muito pra o parece imposto com幾十... Os videogames usarem essa técnica? Não, era tudo novíssimo na época. Pegávamos uma câmera de vídeo, filmávamos alguém numa escada ou jogando uma coisa e transformávamos naquilo que você vê na tela do videogame. Era bem arcaico comparado com a tecnologia de hoje. Uma coisa que o Mortal Kombat chamou muito a atenção, porque eu me lembro que tinha um outro jogo que tinha uma tecnologia semelhante, era Pit Fighter, que também tinha os jogadores digitalizados. Mas o Mortal Kombat chamava muito a atenção por causa do sangue e dos fatalities. A produtora do game ficou com medo, ficou preocupada quando vocês apresentaram a proposta de ter tanto sangue assim? Não, não, ele adorou. Nós fomos colocando coisas, mais coisas no game, que a gente achava que era cool, que era legal. A gente era jovem, 20 anos, estávamos fazendo videogames, é como um sonho. Então, queríamos ver uma coisa que fosse muito legal na tela. E colocamos o máximo que possível. E aconteceu que ficou um pouquinho mais violento. As pessoas da nossa idade gostavam de coisas, blood sport, coisa violenta. Todo mundo amou isso, não é? Eram jovens, eram moleques de 20 e poucos anos fazendo jogo que eles adorariam jogar e não existia. É isso mesmo. Acho que qualquer um que tivesse 20 anos de idade, que fizesse um videogame, ia fazer alguma coisa assim. Eu faria assim também, mas sem roupa. Esse é o jogo que eu gostaria de hoje. O Fatality seria de outro jeito. Agora, eu lembro até hoje que quando saiu em um console caseiro, que era o Genesis, que no Brasil ficou conhecido como Mega Drive, ele veio sem sangue. Veio censurado sem sangue. E para liberar o sangue, tinha que fazer um código. Que eu me lembro até hoje, que era ABA-CABB. Foi você que sugeriu esse código? Não, não. Mas achei que foi uma ótima ideia. Era uma canção do Genesis. E fazia sentido. Mas a versão do jogo que saiu sem o sangue, não vendeu tanto quanto o original. Quando a geração seguinte veio, tentamos colocar tudo no jogo. Então, esse código é ABA-CABB para o videogame Genesis, é por causa da música da banda Genesis? Eu acho que sim. Eu acho que foi nomeado porque foi chamada o Sega Genesis. O Sega Genesis tinha uma canção com esse código, uma coisa que todo mundo poderia lembrar, fácil de memorizar. Quando você se deu conta que o Mortal Kombat ultrapassou o videogame e começou a entrar para a cultura pop e as pessoas começaram a querer ver o filme do Mortal Kombat, o quadrinho do Mortal Kombat, a fantasia do Mortal Kombat, a música do Mortal Kombat. Quando você se deu conta que a sua criação ultrapassou essas barreiras? Eu estava em um show, acho que era uma exposição, Consumer Electronics, me mostraram um comercial de televisão e o cara na rua gritando Mortal Kombat. E foi um momento muito significativo. E eu percebi que naquele momento a coisa era muito mais do que um videogame. que estavam falando de fazer um filme na época e continuaram a fazer coisas, programas de televisão, toda forma de mídia. E aí nós sabíamos que a coisa tinha extrapolado o que tínhamos imaginado. Te consultam ou te consultavam quando iam passar o videogame, quando o videogame ia virar filme, quadrinho. Você é um consultor criativo até hoje? Sim. No começo eles mudavam muitos dos personagens, o look, o chapéu do Raiden ia ser diferente, que não ia ter um tapa-olho em vez de uma placa no olho, na cabeça. Quando testavam na plateia, a plateia detestou porque não estava igual aos personagens. E quando fizeram do jeito que era o personagem, aí todos adoraram. E é verdade. Agora, tudo bem, é um jogo de luta, como existia muitos outros jogos, tinha golpe, tinha sangue, que só esse tinha, outros não. Mas o que só o Mortal Kombat teve e que os outros copiaram depois foram os Fatalities. De onde você tirou a ideia de fazer o Fatality? De onde surgiu essa ideia? Tudo que fizemos vinha de alguma coisa que a gente viu no cinema. coisa de pegar o coração do cara e mostrar para todo mundo. É um clichê que aparece em muitos filmes de artes marciais. É uma coisa que a gente dá risada até. É uma coisa que vimos no Predador, do futuro. E muita coisa que tínhamos visto. No filme falamos, vamos botar no game. Nós fomos os filhos da década de 80 e 90, daquela era, quando criança. E inspirou a gente. Qual é o seu Fatality preferido? Você tem um? Oh, acho que não tenho um. Talvez. Aquele, quando o Kano puxa o coração do cara. Esse é um clichê legal. O meu preferido é o do Sub-Zero, quando ele arrancava a espinha. Adorava esse. Quando aquilo aconteceu, a primeira reação que eu tive é assim. Não dá para a gente fazer isso num videogame. Foi uma decisão. Vamos colocar, temos que colocar. Foi um daqueles pontos de tomada de decisão. Eu tenho uma foto, eu, moleque, de tudo. Muitos quilos mais magro. Posando. Em frente à TV, com esse Fatality. Muito orgulhoso ali na TV. Dá um zoom nessa coisa horrível para eles verem do que eu estou falando. Não, não nisso. Outra. Na outra coisa. Dá um zoom no Fatality. E era o meu preferido esse. Sempre foi. Agora, hoje em dia, tem muito jogo que é violento. Tem esse sangue divertido que tem Mortal Kombat. Alguns até copiam Mortal Kombat. Os recursos são ilimitados. Fica mais difícil superar os Fatalities? Porque quando sai uma nova edição do Mortal Kombat, todo mundo fica ansioso. Qual será que é o Fatality dessa vez? Está cada vez mais difícil superar. Você já arrancou o coração, já arrancou a espinha. O que falta fazer? Acredite que, se quiser, muitos videogames vão muito mais longe do que o Mortal Kombat. É que nós fizemos uma coisa que, na época, era muito popular. E eu acho que a combinação dessas coisas todas é o que fez acontecer. Mas, hoje não ganha tanta, não chama tanta atenção como no passado. Porque ter um sistema de audiência, de seleção, de rating, é uma coisa que as pessoas hoje dão risada quando vêm até. É uma coisa que eu sempre me perguntava é, mano, você deu Fatality nele e ele está de volta na outra luta? Como ele sobreviveu? As pessoas idiotas como eu perguntam isso o tempo todo. É, nunca fazia sentido para mim também. Vai sair um Mortal Kombat novo, Mortal Kombat X? Sai esse ano? Sim. Sai em abril do ano que vem. Estamos trabalhando em cima disso agora com muito afinco. Eu vou para os Estados Unidos logo, continuar trabalhando até no avião, vou continuar o meu trabalho. Nós estamos naquela arrancada final para fazer o jogo. Primeiro Mortal Kombat, quantas pessoas tinham na equipe para fazer? Quatro pessoas na época. Dois artistas, um programador que era eu e uma pessoa que fazia o som. No Mortal Kombat X, quantas pessoas tem na equipe? Mais ou menos 130, 150 pessoas que trabalham no game. Cresceu um pouquinho. Sim, um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos ver um trailer do Mortal Kombat X que está para sair. Eu vou fazer isso aqui. Eu quero sugerir um fatality Se eles um dia vierem pro Brasil lutar O Scorpion fura o olho do Sub-Zero Sub-Zero vai pro hospital Chegando no hospital Chega a conta do hospital Fatality Ele não vai sobreviver a isso Acho que não dá pra gente fazer uma coisa assim Tá meio fora essa aí Ele não sobrevive a isso Eu sei por que saber uma coisa Quem era aquele cara que aparecia no canto Falando Era um dos quatro originais Ele compunha a música pra gente Eu pedi pra tirar uma foto dele um dia Ele falou Pra que minha foto? Ele falou Nós colocamos Randomicamente A cabeça dele aparecia no game E falava Tootsie E o que ele fala Tootsie E ele canta muito bem Toastie Toastie Ah de queimado Toastie Toastie Adorei saber isso A próxima vez que eu fizer uma torrada em casa Ela faz ela pular da torradeira Eu vou falar Toastie Yeah Vou adotar pra mim isso agora Agora todo o Mortal Kombat Que se preze Tem um personagem secreto Eu lembro que eu tinha Pra achar o Reptile Na primeira edição Um monte de gente mentia Que achou e não achava E não conseguia acessar Tem algum No último Acho que o Freddy Krueger Era um personagem Tem algum personagem secreto Nesse No Mortal Kombat X Sim Com certeza Cada um dos games A gente quer fazer uma coisa Que as pessoas não conhecem Uma surpresa Criar um suspense Um clima Tweetando a questão O que é que está no game Até alguém descobrir É uma grande interação Todo mundo quer saber o segredo Isso faz parte da diversão Segredo A gente tem aqui Um trechinho De um personagem novo Do Mortal Kombat X Vamos ver At your worst sorcerer You shall see My worst To fight by a side To fight by a side Eu adoraria um dia participar de uma reunião para definir quais vão ser os fatalities. Danilo, eu podia propor o fatality que o cara ia e arrancava o aparelho escretor do outro. Com um aerotrem? Com um aerotrem, isso. Imagina, a reunião para criar os fatalities deve parecer uma reunião de serial killer, não é? Se alguém entra e não sabe do que se trata, vai encontrar o cara, não, a gente vai pegar a faca e vai enfiar na boca dele. Você iria se surpreender, para cada um que você vê lá, tem dez que nós desistimos, essa é demais e tivemos que começar de novo. É uma reunião muito perturbadora até se chegar a uma conclusão. Alguma vez alguém da equipe em um brainstorm sobre fatality deu alguma sugestão que você ficou chocado e fala Ele é capaz de pensar isso, demite esse cara. Todo dia, todo dia. A gente falou sobre o cara da equipe que aparece ali e fala Tutsi, Tutsi, Tutsi. O que tem de homenagem a você nos Mortais Combate? Onde você aparece, mesmo indiretamente ou indiretamente no jogo? No primeiro jogo, eu era a voz do narrador que dizia Fincham. É você? É a minha voz no primeiro jogo. E sempre fui a voz do Scorpion. É você? É a minha voz. Que medo de você. Get over here. Era uma equipe pequena, então a gente fazia. Nós mesmos fazíamos. Não tínhamos ninguém contratado. Se eu fosse o cara que fizesse a voz do Scorpion na hora de transar eu ia pedir pra mulher falar Pede pra mim falar Get over here. Danilo. Se você fosse o cara que fizesse a voz do Scorpion o personagem teria fracassado. Cala a boca, gordo. Aliás, não tem nenhum... Jason Fennett e o Street Fighter não tem nenhum gordo no Mortal Kombat, né? Não, não. Tem uma foto aqui que eu reparei que tem seu sobrenome. Ali. É você? É o homem abuso. Sim, sou eu. Essas coisinhas essas dicas que a gente faz nos jogos é bem legal. São alguns personagens que aparecem de repente e nós fazemos muitas pequenas surpresas para as pessoas descobrirem tipo, olha aquilo, isso. Demais. Tem algum plano? Acredito que você ouve isso por todo lugar que você passa. Tem algum plano de ter um crossover entre Street Fighter e Mortal Kombat? Eu adoraria, mas o maior problema é que eu não quero arrancar a cabeça alguma coisa ruim para aqueles personagens. O Mortal Kombat é um joltão cheio de sangue e o Street Fighter é mais cartum, é mais amigável. É que nem mix. É misturar Bob Esponja com o Exterminador. Ah, Bob Esponja é uma ótima definição. Como aqui o nosso elenco ele é bem menos Bob Esponja e bem mais titiolina, é uma coisa mais suja, a gente fez um protótipo do Mortal Kombat usando o elenco, um jogo de luta usando o elenco do programa. Eu gostaria de jogar com você e se você gostar a gente pode negociar a ideia. Eu posso vender a ideia para você inserir no próximo Mortal Kombat. Tudo bem? Você experimenta comigo? Fechado. Ok, vamos lá. Muito bem. E aí Maravilhoso! O que? Ficou! 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 Inscreva-se Tire-se 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 FOLSUS E A F Kunha! FOLSUS E A F U N C A A B I E A B I E A B I E A B I P A B I I A B I A A B I E F E A B I E A B I A B I B I A B I A B I E aí E aí E aí E aí Você gosta da ideia? Puxa, se você tivesse aparecido há uns 20 anos atrás, estava dentro, cara. É, parece que ele não gostou, viu, Diguinho? Eu também não gostei, Palmito. FATALITY Raiden vence